Música Minha isca passou perto dele, que eu arremessei bem em cima do rebouro dele Esperar ele boiar de novo Pegou Recolhe que eu vou jogar, que deve ter o casal É o macho, né? Vou fazer Deixa eu pegar o celular pra filmar, que eu tô filmando com a GoPro aqui, tá? Música É nóis, meu irmão Aí, irmãozão, aconteceu aí É, mano, mais um Vira a lateral dele aqui, ui, que peixe lindo, cara Mas passou bem de 70 Parabéns, irmão Parabéns, Jão Operação do Juan Robson aqui fazendo sucesso nos vasoreli Olha o tamanho dos vasoreli, moçada Olha isso, que lapa de peixe Parabéns, Ivanzão Parabéns, Jão Top Moçada Vai lá, Ivan Primeiro, colocar aqui Pode medir Medir o peixe aqui, um vasoreli, mais um vasoreli Segundo dia de pesca, já peguei um de 77 O Ivan, um de 81 E agora, mais um Vamos medir ele aqui ao vivo Quase 78 76 Aqui é 76, aqui é 77 77, tá? Boquinha fechadinha O Ivanzão tá aqui Vai lá, parceiro Solta ele Pode, acho que dá pra você segurar Nem precisa do boga Dá pra você levar ele com a mão Aí, opa Tentar fazer uma captação com a GoPro também Coloca ele na água pra dar um gászinho nele Pode levar Aí, isso Que coisa linda, mano Operação Itaicido Robson O Guia Jão Jão Grandão Hugo Jão Elétrico Jão do peixe boi Jão do peixe boi Vai lá, Ivanzão Se quiser, se tiver bom Quer levantar mais uma vez? Pra mostrar a vacuna Mais uma passada aqui, irmão Olha que coisa linda, mano Que peixe lindo, cara Tá louco aqui Que ouro, moçada Que ouro Que peixe lindo, Ivanzão Parabéns, irmão Vida pro barra de ouro Que ainda é nove horas da manhã Do segundo dia, moçada Já pegando tanto peixe grande assim Operação top, hein? Se quiser Valeu, Ivanzão Boa demais Obrigado Gostou do Robson? Operação Fantástico Fantástico Legal Obrigado, brother Tem um risco de vila lateral aqui da hora Mas já é maiorzinho, cara Não é tão bravo deitinho. Ele veio de lado assim, ó. Ó, suave. E aí, mais orelhinho. Paquinho. Fala mal nos outros agora não, que eu tô filmando, tá aí, mano? Uma traíra. Uma traíra, um lobozinho, ó. Lobozinho do Paratucu. Fusão. Moçada, a Rocks trabalhando. Muito boa a hélice, viu, moçada? A hélice do Nakamura é um avião. Olha isso. Arremesso longo, aerodinâmica e é o trabalho. Tanto mais lento, quanto mais acelerado, que eu vou fazer agora pra vocês verem. Show, hein? Muito boa. Dá precisão. E ronca quase igual a High Roller. Excelente. Muito boa. Deixa eu passar uma hélice paralela aqui. Essa é. Por isso tem um pênis do Barãozinho lá. Muito boa. Pegou. Márcio para as orelhas, hein? Cadê o boga? A gripe está indo sopa, hein? Lá na frente, lá no Ivanzinho. O cara bateu duas vezes e eu parei e ele pegou na escaparada. Vou fazer uma fotinha, viu, Ivan? Fotinha boa, não é os oitenteira que nós pegamos já? Já é um belo. E aí, olha que bonitinho, ó. Moçada, pego na hélice Rocket. Márcio. Márcio. F Überrasco. Márcio. Cammalizando a 노� presque. Deixa eu manch Rapaz, mais brabinho, né? Os pequenininhos são bravos, né? Coração desse peixe, moçada, que lindo. Persistente, hein? Tem mais lá, Ivanzão. Tem mais lá. Não era um só, não. Paquinha braba. E aí, filho da puta. Cara, ele pegou, né? Não, não pegou. Ai, de novo! Olha lá. Tem demais, hein? Vamos ver se a gente consegue filmar pegando aqui pra vocês. Mais, mais, não. Olha o view filmando. Escapou, fé da mãe. Fazer esse contagiário zerar aí. Que doido, mano. Do lado do barco aqui, pessoal. Olha ali, ó. Maiorzinho já, ó. Tem que ver que ele tá pro meio também, né, cara? Não é só pro barranco, não, né? Eu limpo o rio pro Ivan. Pequenininho e vou pegar os grandes. Traíra, filho. Tem que ver. 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 Olha ele. É grande, irmão. É grande. Aí, Vanzão. O que aconteceu aí, companheiro? Aí, mano. Fui buscar um louco lá no buraco da Grilson. Sai pra cá. Sai daí, cara. Sai daí. Nossa, que solto lindo, mano. Que maco. É oitenteira, outro oitenteira, Ivan. Outro oitenta, Ivan. É o outro oitenta. Nossa, que solto louco. Encharutou o gig inteirinho, cara. O que aconteceu aí, Vanzão? Nossa, né? É outro oitenta, Ivan. É outro peixe de oitenta, Ivan. É outro peixe de oitenta, cara. Não é, Jão? Amor, o peixe tá dominado, já. Moçada, segundo dia de pesca, já saiu dois peixes de setenta e sete. Um de oitenta e um. Mais um monte de peixe. Quantos peixes pegou hoje, ô? Ô, Jão? Trinta peixes, já. Segundo dia. Hoje, hoje pegamos trinta peixes. Olha o tamanho desse peixe que o Ivanzão acabou de pegar agora. Vara de vinte e cinco libros parece uma vara de doze, hein, Ivan? Varinha do gordinho. Pepefishing. Pepefishing. Como é que chama o netinho? José. Aí, Zé. Zezinho, vai trazer o C aqui próximo, hein, Zezinho? Fala pra ele. Esse é do meu neto José, esse belo peixe, irmão. Olha só. Olha isso. Amor desse peixe, caramba, cara. É mais um peixe que passa de setenta e cinco fácil. Boga ele aí. Eu vou filmar ele bogando pra vocês ver o peixe. Olha aí, Jão. Olha aí, Jão. Nossa senhora, cara. Olha aí, irmão. Que que é isso? Meu Deus do céu. Eee, peixão lindo. Ui, aquilo, apa, Ivan. Ei, olha o tamanho disso, cara. Passe ele aqui, ó. Alô, qual o tamanho desse peixe, gente? Olha aí. Que isso? Vocês acham que é brincadeira. Olha o tamanho desse peixe, perto do Ivan, ó. Ivan tem dois metros e vinhos de altura, ó. Cara, é que certo. Que loucura. Outro oitenta, mano. Por isso que não dá uma coisa pra você. Tem que faltar alguma coisa pra dar certo aí. É outro peixe oitenta, né? O que mais? Vai dar oitenta, não vai? Sabe o problema, cara? É que o Jão é o cara, mano! Vanzão e João, fala aí, dá um relatinho. Cara, cara. Que peixe forte, que peixe grande. Coisa mais linda do mundo. Tava aqui com o nosso amigo Jão. Operação, o que você fala? Fantástica. Eu tenho o que falar. Olha isso. Olha o tamanho das máquinas que saem hoje. Essa é um sete sete. Um sete nove e outro sete sete. Olha aí, sete nove. Exatamente setenta e nove, moçada. Peixe lindo. Deixa eu virar aqui ele pra depois dar um print na tela. Vida pra ele, irmão. Vamos lá. Olha isso aí. Olha o tamanho das máquinas. Vira a cara dele lá pro lado do Jão. A hora que você sentir que ele tá bom. Aham. E aí, garoto. Agora a cara que quer voltar pra casa. E agora? Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Irmão. Parabéns, irmão. Valeu. Legal. Valeu, Irmãozão. Parabéns, irmão. Valeu. Obrigado.